Olá Olá pessoal beleza seja bem-vindos aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje aqui que é muito interessante é muito legal mostrar para você como faz para você integrar diretamente o link do typebot aquele fluxo que você tem o que você criou diretamente fazer ele com que ele rode direto lá no teu WhatsApp exatamente isso então todo quando o cliente chamar no fluxo do teu começar a interagir no teu fluxo do typebot toda a conversação já rola automaticamente em tempo real lá no teu WhatsApp Olha que legal isso aí tá então você pode pegar esses fluxos colocar no site colocar onde você quiser para fazer atendimento para divulgar para atender para agendar consultas agendar fazer atendimento escritório existe fluxos para tudo tá inclusive eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um pack com mais de 700 fluxos prontos tem fluxo para tudo todos os nichos que tu imaginar tá então o link vai estar aqui na descrição do fluxos prontos para você utilizar tá e também vou estar deixando o link da desta extensão que eu vou estar mostrando para você agora aqui tá vou dar deixando essa é o link da extensão type zap tá para você aí que quer já vincular o teu typebot direto no WhatsApp vou lá para a tela que eu vou mostrar para você como que funciona é bem simples rápido e prático muito bem pessoal enquanto tá abrindo aqui minha o meu site do typebot já hoje eu quero fazer o convite para você clica aqui em se inscreva no canal tá se inscreve no canal cliquem aí nas aí deixa o seu like também já que assim o YouTube entende que você gosta desse tipo de vídeo vai mostrar mais para você tá e se inscreve ativa as notificações para você receber muito mais vídeos sobre automações aqui no canal então olha só tem vários fluxos prontos aqui já vou pegar esse fluxo aqui que eu uso para divulgar o robô automático que é um curso que ensina várias coisas aqui de entregar integrações e como usar typebot tá então vou pegar esse fluxo aqui ó e olha só como como é fácil e simples você fazer para rodar eu tenho fluxo prontinho aqui já tá esse fluxo aqui eu fiz do zero eu já fiz ele do zero aqui né você pode também tá fazendo zero tem o curso que mostra né e também tem os fluxos prontos para você tá então eu vou tá na verdade eu vou tá deixando então três link eu vou tá deixando o link da extensão vou tá deixando o link dos fluxos prontos e você já entende de typebot e só quer os fluxos prontos são 700 mais 700 fluxos pronto e vou tá deixando também o link do curso robô automático se você quiser também ali dentro do curso também vai receber os fluxos e também vai aprender a usar a ferramenta tá então olha só vamos lá muito bem então lembrando que o teu fluxo ele tem que tá publicado tá você tem que clicar aqui ó publicar ele tem que tá publicado para funcionar você vai vir aqui ó tá você vai dar um nome para o teu fluxo aqui você vem compartilhar você vai pegar esse link aqui ó simples é só isso que você faz simplesmente só precisa pegar esse link aqui ó copiar clique em copiar e agora nós vamos para o próximo passo que é a extensão é essa extensão aqui ó tá essa extensão extensão aqui ó que você vai utilizar tá lembrando tá deixando o link na descrição para você aí usar ela aí ter essa extensão top aqui ó vai colar o link aqui ó a URL ó colei o link aqui tá ela tá em constante atualizações essa extensão então é esse tempo aqui já tinha que o botão ligar desligar agora tem só esse botãozinho aqui que já significa também ligar e desligar né mas estão tá sendo sempre atualizado essa extensão para cada vez melhorar mais então você vai simplesmente clicar aqui ó uma observação importante você tem que tá com o seu WhatsApp web aberto tá então olha que eu vou abrir ele aqui WhatsApp tem que tá a WhatsApp aberto tá muito bem com WhatsApp aberto aqui pessoal olha só então eu vou fazer o seguinte agora vou abrir aqui ó agora sim tá aqui já tá aqui o link que eu já copiei vou dar aqui aqui ó um iniciar tá clica aqui eu já vai ficar verdinho tá ali para você olha só extensão vou abrir aqui ó eu vou abrir aqui meu pelo meu celular agora e eu vou enviar um Oi aqui para mim mesmo aqui ó tá já tava até fazendo testes aqui ó e eu vou fazer novamente aqui eu deixo ele aberto aqui eu vou fazer isso daí aí eu vou enviar para mim mesmo Oi para vocês acompanhar aqui e ver como vai achar aqui ó vou enviar um oi ali pessoal ó ó ó enviou oi aqui ó pronto ferramenta já começou conversar aqui ó enviou oi aqui ó ó ó a parabéns vi que você tem interesse tal 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 já tá aqui ó deixa eu fechar aqui ver se ela vai vi que você tem interesse tal aqui ó beleza ó legal ó já vou aqui ó marcar aqui ó já marquei aqui pelo meu celular pronto já continua conversando ali ó já tá pedindo meu nome eu vou colocar aqui meu nome eu coloquei meu nome agora aqui agora me fala teu WhatsApp depois vou te enviar tá beleza vou colocar aqui meu WhatsApp eu coloquei aqui o número e ele vai continuando olha aí ó tá claro que você pode configurar o delay depois para ele enviar talvez mais devagar aqui tudo tá mas ó aqui tá tal tal que tá explicando tudo para que a pessoa leia ela vai ler tudo bonitinho aqui ó tá tá que serve tudo mais ó hoje tal 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 com esse robô ó com esse robô automático você vai atender então tem tudo aqui ó então agora então agora me diz é isso que você procura sim já coloquei que sim ali ó e pronto você pode observar que ele chama aqui ó Osmar você vai faturar muito e Osmar essa oferta vai inserir a qualquer momento ele chama que ele chama pelo nome da pessoa isso é muito bacana olha aí Ah tá então aqui ó ele colocou um fim porque eu tenho uma outra integração também que ela é é numa outra plataforma tá mas esse intuito aqui do vídeo é só mostrar para você que dá para você fazer todo esse atendimento tudo direto tá tudo direcionar tudo direto aqui todo fluxo você consegue fazer rodar aqui tá dentro do teu WhatsApp com essa extensão aqui ó tá aí simplesmente olha já se desligou aqui você apertar em ligar vermelho tá tá ligado e verde tá desligado então você tem que clicar agora aqui para ligar novamente tá mas fluxo rodou tá ok que que eu poderia fazer aqui já colocar o link direto aqui ó tá deixa eu mostrar para vocês aqui ó o fluxo ele termina aqui ó porque aqui tem uma automação para uma outra plataforma que envia um link para pessoa que eu fiz aqui no caso mas olha só aqui ó aqui ela termina opa aqui ó aqui ela termina esse link aqui de checkout já podia colocar ele aqui embaixo ó pessoal aí ele iria enviar já o link de checkout para pessoa isso fica muito bacana tá então assim tem muitos fluxos tá tem muito fluxo aqui ó tá tem muito fluxo para consulta emagrecer é tendo até arquitetura atendimento advogacias fotos tem para tudo que tu imaginar bom são mais de 700 fluxos então mostrei aqui pessoal aqui hoje como se eu vou fazer rodar para você rodar aí e fazer integração do link do teu fluxo type bot direto para você rodar no teu WhatsApp muito bem muito bem espero que você tenha entendido aí se você ficou com alguma dúvida coloca na descrição do vídeo aí tá lembrando e fortalecendo a dica aqui que ali na descrição vou tá deixando os links do curso robô automático para você quer aprender quer usar o type bot aí aprender mexendo com ele tudo mais aprender a fazer integrações e usar os fluxo criado zero também vou tá deixando para você que se você que já entende sobre o type bot não tem três no curso vou tá deixando ali um link com mais de 700 fluxos para você simplesmente baixar eles e subir na plataforma para ti editar como você desejar tá ok e também claro conforme o vídeo mostrado aqui eu vou tá deixando o link da extensão type zap que com ela você vai fazer o que vai fazer o teu fluxo rodar lá direto no WhatsApp tá ok então fico por aqui e até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí e aí